Desesperada, a mulher liga pra delegacia. É da delegacia? Não, é da boate gay. Nossa, eu liguei e fui para os 190. É claro que é da delegacia, minha senhora. Diga o que a senhora deseja, hora dessa. Seu delegado, eu estou ligando porque tem dois ladrões aqui em casa. Mas rapaz, aqui na delegacia tem uns 40 e eu não estou ligando pra ninguém hora dessa. Não, 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 não.